Aconteceu na cidade de Japira a 11ª Conferência Municipal do Fortalecimento do SUAS. Você vai receber todos os detalhes dessa reportagem especial na tela do programa Tribuna NPTV. Aconteceu na última quinta-feira, dia 29, a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social na cidade de Japira. Com o tema Garantia de Direito no Fortalecimento do SUAS, o encontro reuniu aproximadamente 100 pessoas para a discussão sobre assistência social e a elaboração de diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social e o CRAS. A conferência contou com representantes da sociedade civil, trabalhadores e usuários do SUAS, servidores de outras secretarias, representantes do Legislativo, alunos e idosos do Grupo Felicidade. Durante a solenidade de abertura da conferência, a secretária de Administração, Valdilane Andréa da Silva, destacou em sua fala a importância do debate para sanar as dúvidas e auxiliar na melhoria dos programas assistenciais no município. Após a abertura, a conferência teve início com a palestra da assistente social e professora doutora Eliana Aparecida Gonzales Albonete, que apresentou o processo histórico da construção da política de assistência social no Brasil, vinculado ao tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS. Na sequência, os participantes foram divididos em grupos de trabalhos, onde discutiram os eixos diferentes para o levantamento de propostas para o município, Estado e União.